No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, então, falar sobre três assuntos, PP, Jean-Pierre e, claro, falar também sobre a Copa do Brasil. Tivemos aí o confronto definido das oitavas de final, todos os confrontos definidos, eu tinha mostrado até anteriormente, vou mostrar aqui novamente para vocês, tinha mostrado em live, né, mano, aqui, ó. Esses são todos os confrontos, já estão todos nas ordens dos seus devidos mandos de campo. Santos contra o Ceará, Fortaleza contra o São Paulo, Bragantino contra o Palmeiras, Corinthians contra o América, Grêmio contra o Juventude, Atlético Paranaense contra o Inter, Botafogo contra o Cuiabá e o Atlético Paranaense contra o Flamengo. Então, iremos enfrentar o Juventude, a informação que temos é que os jogos serão disputados entre os dias 28 de outubro e dia 5, deixa eu só arrumar a câmera, ai, tomei um choque, caramba, eita, será entre os dias 25 e 25 de novembro, 28 de outubro e 5 de novembro. Então, teremos o primeiro jogo na Arena do Grêmio e o segundo em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone. Acho que o Grêmio vai se dar bem nesse jogo, é capaz de ganhar tranquilamente, mas jogo é jogo, né, mano, não tem como a gente ter uma certeza, ainda mais que é um clássico gaúcho, né. Então, vamos ver no que vai dar. Outra coisa é sobre o suposto, suposto não, né, teve uma negociação aí, uma tentativa de conversa com o Romildo Bolzano, com o Grêmio, né, presidente do Grêmio, para levar o PP lá para Portugal. Então, após a primeira oferta, que já tinha sido avaliada aí, em 10 milhões de euros, que o Grêmio recusou, o Porto subiu a proposta agora, novamente, para contratar o PP. De acordo com o jornal O Jogo, os Dragões estão oferecendo 15 milhões de euros pelo jovem de 23 anos, valor que agrada ao clube brasileiro, que deseja manter uma percentagem numa futura transferência. A informação que a gente tem é que seria de 20%. Porém, teve uma reportagem, né, uma entrevista do Romildo Bolzano com o jornal Renascença, se não me engano é esse o nome, lá de Portugal, onde o Romildo deu algumas palavras. Vamos ouvir, então, essa entrevista. Deu isso aí lá no Donos da Bola, do Donos da Bola RS. Eu vou deixar só o áudio aqui para vocês ouvirem. Não tem interesse em fazer um negócio. Mas pelo aspecto esportivo ou financeiro, quer manter o jogador? Absolutamente quer manter o jogador, porque entende que é um jogador importante para as campanhas deste ano. Mas não há possibilidade de uma boa proposta levar o jogador? Em primeiro lugar, o preço é baixo. Em primeiro lugar, o preço é baixo, muito baixo. Mas nem que o preço fosse alto, o preço é muito aquém do valor do jogador, muito abaixo. Mesmo que o preço fosse alto, o jogador é necessário para as nossas campanhas deste ano aqui, pelo menos para este ano ainda. Qual é o valor que o Grêmio poderia libertar o jogador? Não tem valor. Ele não tem valor. Nesse momento ele não tem valor porque ele é inegociado. Mas não há nenhuma proposta? Quando eu lhe digo nenhuma proposta... Houve uma consulta que não avançou e já foi dito aos seus representantes que o Grêmio não tem nenhum interesse em fazer negócio. Portanto, quer pelo menos mais um ano o jogador aí? Eu quero pelo menos até o final desta temporada. Então foi essa informação aí que tivemos, essa entrevista do Romildo. O Romildo estava brabo, cara, parecia brabo. Com isso, parecia um insulto aí para o Grêmio. Mas o Romildo já bateu na tecla e falou, não, mano, não vamos vender o PP. Não queremos vender ele agora. E o valor ainda já está muito abaixo do que eles esperavam de receber uma oferta. Cara, eu acho que o Romildo, de fato, não vai acabar vendendo o PP, a não ser que viesse uma proposta enorme, gigantesca, um valor absurdamente impossível de recusar. Então, a princípio, até o final do ano, o PP é nosso. Até o final da temporada, né? O PP é nosso e depois aí se abre para as ofertas. Gostei desse pulso firme do Romildo, até porque eu perder o PP hoje, cara, seria, nossa, uma perda gigante, cara. Uma perda gigante aí para o time do Grêmio, que está sendo muito importante aí nessas vitórias que a gente vem tendo. E outra informação, galera, que a gente tem é o seguinte. O Jean-Pierre pode estar entrando no lugar do Robinho como titular, cara. É a informação que a gente tem saiu no ZH hoje de manhã. Então, contra o Católico, o Robinho atuou por 67 minutos. Ele acertou apenas 19 passes, 90% de acerto. Não finalizou e não driblou ninguém. Das seis disputas de bola, ganhou apenas duas. Defensivamente, os números também foram modestos. Um desarme e uma antecipação, e tendo sido driblado duas vezes. Ainda que tenha sido o substituto de Lucas Silva, entrou para ser o homem centralizado da segunda linha do meio de campo, no 4-2-3-1. Posição que o Jean-Pierre costuma ocupar no time. E com baixo rendimento do time no primeiro tempo, o Renato mudou o esquema para a etapa final. E voltou com o Matheus Henrique, mais recuado e Marinha de 4 à frente no modelo 4-1-4-1. Com o Alisson, Robinho, Darlan e Pepe adiantados. E mesmo assim, o rendimento de Robinho foi baixo, mas posicionado à direita. Ele deixou espaços para que a equipe chilena dominasse o meio de campo, especialmente na etapa inicial. Então, por conta disso, deverá ficar no banco de reservas no clássico contra o Internacional sábado. E assim, o Grêmio deve ir a campo no clássico Grenal 4-2-8 com Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda ou Rodrigues, David Brás e Cortes, Lucas Silva, Alisson, Matheusinho. E aí entra a grande chave, hein? A grande chave. Não se sabe se vai, de fato, Lucas Silva, Matheusinho e Darlan e o Alisson de meia ali. Ou se entra Lucas Silva, de repente Matheusinho, Jean-Pierre, quem sabe? Quem sabe? Jean-Pierre. Pode ser, está sendo cotado para entrar. Mas também temos informações de que o Maicon pode estar entrando nesse time. Então, o meio de campo vai ficar... Vamos fazer umas tentativas aí de adivinhações, tá? De confirmação. A gente tem que o Maicon e o GPR vão estar disponíveis, tá? Então pode ser que seja Lucas Silva, Matheusinho, Maicon e Jean-Pierre. Lucas Silva, Matheusinho, Maicon e Jean-Pierre. Será? Mas e aí o Alisson? Daí o... Daí fica complicado. O Lucas Silva, Maicon. Ou Maicon e Matheusinho e Jean-Pierre e Alisson. Pode ser uma tentativa também. E na frente, Pepe e Diego Souza. A gente não sabe, cara. Mas o que a gente tem de informação é... Maicon e Jean-Pierre vão estar disponíveis. Robinho, esqueçam, ele vai ser banco. Isso é 90% certo. Porém, vai ter essa mescla. Ou vai ter esses jogadores que vão estar disputando a titularidade. Lucas Silva, Alisson, Matheus Henrique, Darlan e Maicon. Jean-Pierre, né? Falei Jean-Pierre, não lembro. Então são todos esses. Acredito que o Darlan vai pegar um banco, tá? Darlan, acho que vai começar no banco. A dúvida maior vai ser... Será que o Jean-Pierre vai entrar titular ou vai ficar no banco? Pode ser que continue no banco. Pode ser que fique no banco. E entre Lucas Silva, Matheusinho, Alisson e Maicon. Então, são as probabilidades. Mas o bom é que a gente sabe que o Jean-Pierre provavelmente vai estar jogando mesmo que... Entrando no jogo, né? No banco de reservas. Então, vai ser muito bom ver essa recuperação do jogador Jean-Pierre no Grêmio. E o Maicon, com certeza, também é muito fundamental. Principalmente em clássico Grenal. Fechou, grudado? Então as informações hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Tamo rumo aí aos 200 mil inscritos. Não se esqueçam que hoje, às seis e meia, vai sair o vídeo aqui mostrando o estúdio. Todo o setup aqui do meu canal. Que faz um tempo que já que eu gravei, inclusive. Espero que vocês gostem. Vai ficar um vídeo meio grande, mas eu acho que vocês vão curtir, tá? E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. MarlonNTG. Que é o meu canal principal. Meu canal principal. Que é o meu Instagram. E a rede social principal. E o Twitter, que é onde eu estou começando a falar com vocês. Mais agora, né? Que é o NoTagFoot por enquanto. Mas em breve será MarlonNTG também. Beleza, cruzadinha? Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto e foi. E aí E aí